Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Pardalzada chegando na área. Sempre legal fazer o pardalzada depois do jogo, porque tem um conteúdo muito vivo na nossa cabeça, não na sua, apenas na minha também. E a gente vai falar do confronto contra o Ceará, um confronto que o Atlético ganha, que o Atlético se tranquiliza, um confronto que eu acho que em questão de tabela deixa claro que o Atlético precisava ganhar mais jogos como esse ao longo da competição. Eu até apelidei o confronto contra o Ceará como um jogo banal, um jogo que o Atlético era favorito, um jogo que o Atlético naturalmente tem o time melhor e um jogo que o Atlético venceu. Então, se a gente for olhar a tabela como um todo, quantos pontos a gente acabou deixando pelo caminho com algumas falhas de concentração ao longo da disputa do Campeonato Brasileiro. Mas a gente está aqui para falar aqui sobre o que aconteceu dentro dos gramados, no campo e bola, porque no final das contas acho que foi um bom jogo do Atlético de maneira geral, assim, não acho que o Atlético tenha cometido muitos erros, mas a gente está aqui para destacar um grande erro e um grande acerto. E vou começar a falar do grande erro, depois a gente fala do grande acerto, porque no final das contas a gente precisa contextualizar a escalação do Atlético. O Atlético começa o jogo sem o Leo Cittadini, que estava suspenso, né? Cittadini que vem crescendo bastante nessa reta final de temporada. Então, acabava sendo um nome muito importante para essa equipe, principalmente ali pelo encaixe que ele teve com o Eric e acabou entrando o Christian. Qual a diferença do Cittadini para o Christian? No Cittadini você tem um cara mais responsável pela recuperação de bola, é um cara muito bom na pressão, é um cara muito bom nas perseguições, é um cara bom na proteção de área e principalmente bom na transição. Então, quando você tem o Cittadini em campo, é aquela velha história. você pressiona, recupera e acelera. Então, você tem essa transição na responsabilidade dos volantes, sabe? E ontem não foi o que aconteceu. Por a gente ter o Christian, que tem uma característica diferente, é o cara que em vários momentos já qualificou a nossa saída de bola e não tem nenhum problema a gente falar que o Christian vem jogando mal, que o Christian vem numa queda de desempenho. A maioria dos jogadores do Atlético, a gente já conversou que vem bem, vem melhorando, vem no momento bom da temporada. O Christian é diferente e eu acho que ele não se encaixa como volante nesse esquema. Pela falta de pegada, é um jogador que apesar de ter conseguido ontem algumas boas recuperações, não tem esse perfil de volante que desarma, esse perfil de volante que incomoda ali a fase ofensiva do adversário. Então, no final das contas, acho que o Atlético perdeu nisso e o grande erro foi essa falta de transição. O Christian era um cara que tentava circular a bola, valorizar um pouco mais a posse de bola, ter um pouquinho mais de retenção, gerar o jogo. Só que não é esse o jogo do Atlético. O jogo do Atlético é um jogo vertical. O jogo do Atlético é um jogo de ataques rápidos. É um jogo de menos ataques posicionais, onde o time se posiciona e começa o adversário, tentar bolar uma estratégia para a defesa do adversário, tentar bolar uma estratégia para forar a defesa. Então, o que sobrou? Sobrou para Nicão e para Terence, em vários momentos, serem os caras responsáveis pela transição. Não era mais o Christian e o Eric ficava para proteger, já que o Christian não tinha essa pegada. Sabe? Então, Nicão e Terence voltavam muito. A gente pode botar até um mapa de calor aqui, para a gente ver quantas ações com a bola Nicão e Terence tiveram antes da linha do meio campo. O Nicão bem mais do que o Terence. Mas isso não é para acontecer. Por que não é para acontecer? Simplesmente pelo fato de quando você pega a bola muito antes, você vai ter que percorrer um trajeto muito longo até chegar ao gol. Sabe? Nicão e Terence têm que ficar perto do gol. A transição tem que ser responsabilidade dos volantes ou dos alas. Até mesmo dos zagueiros. Um zagueiro que conduz a melhor bola, como o Nico. Sabe? Então, o Atlético não pode cometer esse erro. Espero que o Valentim tenha conversado ali com o Christian, porque as transições não aconteceram pelos volantes. E quando aconteceu, saiu o gol. Sabe? Que foi uma boa limpada de bola ali do Eric. O Eric que tinha mais compromissos defensivos naturalmente. E a partir desse momento, a gente conseguiu chegar ao gol adversário com a transição feita pelo Marcinho. A gente vê aqui o print do gol. O Marcinho percorre com a bola. É importante você ter essa transição com a bola no pé. Não optar por uma transição longa, que seria mais um momento de disputa entre atacante e zagueiro. E quando o Marcinho chegou numa zona perigosa, ele tinha três opções. Ele podia abrir o jogo para o Nicão, que eu acho que seria uma escolha errada. Ele podia optar um passe em vertical para o Terange. Ou ele podia botar na profundidade para o Kaiser, que foi o que aconteceu. Sabe? Então, jogada muito boa do Marcinho, elogiar o Marcinho. Mas você viu quando a transição foi feita por outros jogadores e o nosso trio de ataque estava mais à frente, o que aconteceu? Gol! Esses caras não podem ser responsáveis por levar a bola ao ataque. Óbvio, não estou falando que esses caras têm que ficar só nessa fase. Eles têm que voltar, eles têm que ajudar. Sabe? Mas quando a gente recupera a bola, esses caras têm que estar bem posicionados. Porque até mesmo quando a gente faz a transição, eles precisam estar num ponto de mais conforto. Até para pensar melhor o ataque. Nicão, Terange, até mesmo o Kaiser, precisam de um, dois milésimos de segundo ali para pensar o ataque. É esse momento de transição. Que eles mapeiam o campo, enxergam as opções e a partir daí a gente entende como vai ser a funcionalidade do nosso ataque. Então fica aí uma dica para a gente não cometer esse erro novamente. E fica aí uma questão para a gente acertar quando o Cittadini não puder jogar. E entender melhor a característica dos nossos volantes, né? Eric é um cara que fica mais. O Canizinho também girou a bola bem, mas foi um cara que deu mais essa proteção para a defesa. E o Christian não conseguiu dar dinâmica do Cittadini. Até por questão de jogadores diferentes. Deu outra dinâmica, mas uma dinâmica que talvez não faça tanto sentido nesse esquema, sabe? Agora vamos falar dos acertos, né? Do grande acerto do Atlético. Acho que foram dois. Primeiro, tem aberto o placar. Quando você abre o placar, você condiciona muito, muito, muito o jogo ao seu favor, sabe? O Atlético abriu o placar aos 44 do primeiro tempo. Então, o que que acontece? Você, basicamente, faz com que o time rival vá para o intervalo com outra cabeça. Você vai para o intervalo com outra cabeça. O segundo tempo começa diferente, sabe? Mesmo o Atlético tomando gol cedo, eu acho que o gol no primeiro tempo dá um conforto. Porque a gente viu o Atlético perdendo partidas em sequência, muito por ter saído atrás do placar. Porque se é o Ceará que sai atrás do placar, você sabe o que que acontece? O Ceará fecha duas linhas de quatro e vai ser difícil pra cacete a gente furar uma defesa dessa. E não é por demédio do Atlético, não. É porque é difícil mesmo você furar a defesa, sabe? Então, no final das contas, o gol do Kaiser, que a gente mostrou pra gente aqui, muito relevante. E foi o primeiro tempo que o Atlético teve até algumas... Muito relevante. E foi o primeiro tempo que o Atlético teve até algumas oportunidades, algumas boas finalizações, do Terence, do Abner e tal. E o Ceará muito pouco. O Ceará teve, que eu lembre assim, uma finalização do Vila. O Atlético se protegia muito bem no jogo contra o Ceará. Dificultou muito a entrada na área do jogo do Ceará. O Ceará optou por um jogo de mais mobilidade, botando o Sobral de ponta direita, o Rick de centroavante. O Vila organizando o jogo e no outro lado, nem lembro quem era, confesso. Confesso mesmo que eu não lembro quem era para a ponta esquerda do Ceará. Mas enfim, sabe? Agora a gente vai falar sobre o segundo ponto positivo do Atlético. O Atlético torna um gol na volta do segundo tempo, sabe? É o 52, significa os 7, 8 minutos ali do segundo tempo. O Ceará empata num bom contra-ataque depois da perda de bola do Abner. Só que o Atlético mostrou algo que não vinha mostrando faz um bom tempo, sabe? Que foi o quê? Que foi poder de reação. Em vários jogos, não conseguia correr atrás. Nesse jogo, conseguiu. Nesse jogo, mostrou uma capacidade que estava complicada. Em vários momentos, eu senti, putz, velho. Realmente complicou. Porque era a sensação daqueles últimos jogos. O Atlético já foi um time que já teve muito poder de reação ao longo da temporada. Principalmente quando o Antônio Oliveira era o técnico. Mas ontem a gente viu esse poder de reação numa belíssima cabeçada do Pedro Henrique. Então, no geral, foi uma grande partida contra o Ceará. Não acho que tenha sido uma grande partida contra o Ceará. Acho que o Atlético se comportou bem. Acho que o grande jogador, ponto assim, desequilibrante negativamente foi a atuação do Christian. Eu não gostei mesmo da atuação do Christian. Mas várias atuações, acho que a gente pode exaltar. Micão, o próprio Kaiser, Marcinho. O trio de Zaga foi bem. O Santos foi bem. Então, no final das contas, eu vejo um Atlético conseguindo o respiro que precisava. Já começa a olhar para a parte de cima da tabela com outros olhares. E esses acertos precisam ser feitos. Principalmente para a final da Copa Sul-Americana. que está chegando daqui a poucos dias, a gente vai estar em um outro vídeo que o canal Três Pontos vai mostrar tudo para vocês. Beleza? Tamo chutando, rapaziada!